Governador Romano de Freitas, o senhor falou de gratidão a Chiquinho nessa manhã aqui, nesse grande momento. Digamos, o pontapé inicial dos republicanos aqui no estado de Ceará, agora no comando de Chiquinho Feitosa. Rádio Urapuru, Wellington Freitas, bom dia. Primeiro um abraço, muito bom dia a todos os ouvintes da Rádio Urapuru, alguns acompanham pela internet. Eu acho que os republicanos ganham uma grande liderança, todos aqueles sob a liderança do Chiquinho Feitosa. O Ceará conhece da sua seriedade como empresário, na sua liderança empresarial, a sua experiência política, ex-deputado federal. E um homem de muita palavra, muito compromisso, e muito compromisso com o Ceará. O Chiquinho tem muito compromisso para que o Ceará se desenvolva, gere emprego, gere renda, e a sua capacidade de aglutinar, de juntar pessoas, de ouvir, de agregar. Eu não tenho nenhuma dúvida que o partido vai crescer muito no Ceará, e é um aliado nosso muito importante. Para o nosso projeto político no Estado do Ceará. O senhor, antes de chegar, o Marcos Pereira, o presidente do partido, lançou o nome dele para senador em 2026. Como é que o senhor avalia? Eu avalio que eu não estou conversando nem só em 2024. O Chiquinho é grande nome para qualquer cargo. Isso nós já sabemos. Mas eu estou contido em, agora, gerenciar o Estado, e segurando o máximo para discutir ainda nem a eleição municipal, para eu poder me concentrar em governar o Ceará. O senhor falou em governar o Ceará. Eu tenho estado na pauta do Maciço do Baturité, a CE 356. A região onde o senhor nasceu, o Maciço. Tenho conversado com lideranças, com prefeitos, com variadores, a comunidade. A pauta da CE 356, o senhor esteve lá e já garantiu. Quando é que será uma realidade pautada dentro do seu governo, dentro do plano de obras também das estradas? Não, na região do Maciço, a prioridade agora é nós duplicarmos a nossa CE, que está indo até Acarap, Redenção, e eu quero estender até Baturité, para poder garantir o nível de acesso ao hospital regional que nós vamos realizar na região. Eu preciso garantir o maior fluxo ao hospital que eu vou construir, o Hospital Polo Regional. Então, a prioridade agora é o Hospital Polo Regional e a duplicação. A CE 356, nós vamos discutir mais na frente a possibilidade de realizá-la. O senhor recebeu a visita de dois ministros importantes, recentemente, do governo Lula, de Minas e Energias, e agora ontem, em Língua do Norte, na nossa cidade, a ministra da Saúde. Ontem foi anunciado mais de 200 milhões e o ministro da Minas e Energias trouxe quase 70 milhões. Realmente, o Ceará, como disse Lula na sua visita, está sendo prioridade, está tendo um olhar especial. A infraestrutura, o que o senhor espera ainda? Eu espero que a gente possa. Nós vamos ter reunião segunda-feira. com o ministro-chefe da Casa Civil, o ministro Rui Costa. Hoje nós vamos apresentar projetos maiores de infraestrutura do Ceará. A prioridade nossa é ter uma estrada duplicada que corte o Ceará de norte a sul. Nós estamos apresentando a conclusão da Transnodestina como prioridade para o Estado do Ceará. A duplicação do Eixão das Águas, que dá segurança hídrica e um projeto malha d'água para a região do Baixo Jaguaribe, para a água para os distritos da região do Baixo Jaguaribe. Nós estamos solicitando os equipamentos para o Hospital da UES. Então nós temos um conjunto de obras de infraestrutura, o açude Lontras, lá na Serra da Ibiapaba, que vai poder fazer uma outra fronteira agrícola ali em Poeiras. Então nós temos um conjunto de obras, nós estamos tratando com o governo federal. Essa reunião será na segunda-feira. E fiquei muito feliz com a vizinha da ministra Nízia, porque nos garantiu mais de 300 milhões de reais para a saúde do povo cearense. Isso nos garante abrir, por exemplo, o Hospital do Vale do Jaguaribe, com traumatologia, com porta aberta para a região do Vale, diminuindo a pressão sobre os hospitais da nossa capital. Nos permite agora ampliar o trabalho de tratamento do câncer para o interior do Ceará. Um deles, inclusive, no Hospital do Vale do Jaguaribe. Então nós vamos continuar expandindo, como estamos solicitando ao governo federal, um projeto grande de habitação para o povo mais pobre do Ceará. Nós estamos discutindo centenas, milhares de casas, estamos nos organizando para apresentar os projetos. Isso também está na pauta do ministro Rui Costa na segunda-feira.